Galera, agora o time do Juninho e do Pedrão vão estar representando o Chelsea E eles começam perdendo de 3 a 0 Contra o Enzo e o House, vira de costa aí House Representando o Robben nesse jogaço Chelsea e Bayern de Mundo O Chelsea está perdendo de 3 a 0 Onde que foi o primeiro jogo, Rafa? Maracanã, só E aí o Chelsea tomou 3 a 0 em casa? Isso que é... Vai então a máquina mesmo Vai, pode ir Vamos ver se o Juninho vai conseguir fazer essa missão impossível aqui De ajudar o Chelsea Se ele fizer isso, o Chelsea vai contratar ele de verdade, galera Vamos ver 3 a 0, ele já está perdendo aqui E ele tem que virar Olha o pé do Pedrão Olha o Izzo É tudo ou nada para o Chelsea Jogo na Alianza Arena Juninho manda a mão com o House Ele já humilhou o irmão dele, o Daluca, que é a caneta humilhante E o House hoje está aqui para se vingar Pedrão, domina Olha, para Pensa Izzo Izzo Izzo, tiro Juninho Mano, com um jogador gigante ali, o House Ele não consegue passar O House dá um coiso do nada Ninho Top Pedrão Devolve Juninho manda a mão com o Pata House Já de Bru Deu o Dibre da Vaca Será que ele pega? Ele consegue ainda Fazia um a zero aqui para o Chelsea Calma aí E os jogadores voltam para o estádio Jogo sem torcida House toca Juninho bloqueia Tenta a canetinha House Juninho olha o jogo Toca Pedrão Mano, Juninho passa Será que o Chelsea consegue essa virada? Essa remontada Juninho de cabeça Faz dois a zero Em menos de Quatro minutos de jogo Quê? Rafa disse que o Pedrão está sendo carregado Juninho pedala, mas House Não está de brincadeira Pedrão Mata ele no peito Rafa disse que o Pata House Rafa disse que o Pata House Rafa disse que o Pata House Tentando honrar essa camisa aqui do Bayern de Munique Pedro Está 2x0 Mas no agregado está 3x2 Para o beck de Munique Inzo Juninho toca Pedrão Domina, lança Juninho Cola ali no saté Vocês vão ver o que vai fazer para cima do house House não é bobo, bloqueou Juninho Tenta ali passar House chega E chuta para fora Juninho tentando fazer movimentação aqui Para enganar o house Aí a movimentação dele Mas Pedrão Juninho não entende a jogada de Pedrão House E Isso Fez 4x2 Foi gol Foi gol Tem que fazer 2 gols agora Vai acabar o primeiro tempo Uhum Inzo tenta Juninho Pode ir Fazer o terceiro ali Fim do primeiro tempo Galera 3x1 E o Rafa No lugar de quem você vai entrar Rafa vem aqui no lugar de Enzo Então Camisa do Barça ao contrário Aqui para jogar no Bayern de Munique Está Enzo Sua participação no primeiro tempo Fez um gol Mas acabou saindo derrotado no primeiro tempo Então pode ficar Aqui a estratégia do Chelsea Último jogo do dia aqui galera O Chelsea tentando essa virada Que seria algo histórico no futebol Juninho já fez 3 gols no jogo Mas o Bayern também fez Rafa domina Juninho bloqueia Mas Rafa toca para fora e lateral para o Chelsea Juninho Pedrão já domina ali Já bateu Pedrão usando essa malandragem Faz o lançamento 3x1 Mas no agregado está 4x3 Faz ele sua jogada O Raul vem para cima dele O Ney ameaça correr Não corre Dá o cortezinho no Raul Tem o Rafa ainda para cima Para ele tentar fazer um golaço Rafa chega Agora são 2 na frente dele Deu o elástico caneta Na hora do golaço Ele foi bloqueado Rapaz quase Juninho fez um gol histórico aqui Será que ele vai conseguir galera Classificar O Chelsea Pedrão de Ibra Raul vem sim Se o Pedrão perder ali É um perigo Raul no pique da Rafa do No pique da Rafa do Hadouken Juninho já deu um elástico caneta Dentro do elástico de Dibre da Vaca Mas Raul chega protegendo Com a sua massa O Chelsea precisa de um gol Rafa Dibre Faz canteio Pedrão perde a bola atrás Sem vacilo Juninho toca Pedrão não quis receber Mas acabou recebendo esse passe E lança muito forte mais uma vez O Chelsea precisa de um gol De qualquer jeito Aqui nesse segundo tempo Tá 4x3 O Bayern no agregado Raul domina Bate Pedrão Bloqueia Raul Faz 5x3 No agregado Ficou difícil pro Chelsea Pedrão torce Juninho falou que vai decidir Pediu a bola para decidir Rafa Serra Juninho xinga Chega a 2 Não tava dentro da área Por isso ele não chutou Só vale igual dentro da área aqui Nesse 2x2 Juninho Dentro do chapéu de cabeça Pode Raul chega Vai fazer o sexto Mas ele chuta de fora da área O Chelsea ainda tem chance Pedrão pode cruzar essa bola Nossa Ele ameaça Para Aí ele volta Rafa desiste de marcar ele Pedrão pode Dar o passe Chega Pedrão Acabou perdendo Raul Contra-ataque Pode ser o gol da vitória Pode ser um gol decisivo Porque o jogo tá acabando Raul pedala Juninho escorrega Rafa domina Pode tentar de bralho Juninho Se o Juninho pegar aqui Pode ser um contra-ataque Rafa protege Consegue dar o passe Raul invade a área Rafa pede a bola atrás Raul tenta escapar dos dois Ui Rafa acaba escorregando E o Juninho que não tem nada a ver Que a história faz o gol Rapaz eu não vi o Rafa escorregando Galera 5 a 4 hein Juninho Hã? Que ganhou Fian? Aham pra vocês empatar Vem dois Aí tira Tira Pedrão Será que o Juninho domina? Conseguiu dominar Colocou no chão Vem dois ali Ele acelera Mas acabou acelerando demais Rafa ali com seu joelho marcado Ele escorregou aqui na poça Passe muito forte Ô Perdi a conta de quanto que tá o jogo 5 a 4 5 a 4 preso Não é isso Falta um gol pro Chelsea empatar Se o empate classifica o Chelsea Porque ele tá fora de casa Pedrão tenta Rafa bloqueia Segundo tempo Faltam Faltam Não Não, mas não foi de lateral, não. Foi do escanteio mesmo. Vai tomar voto, dá um minuto de acréscimo. O júri distrai. Vai então, seis a cinco. Dá mais um minuto, esse jogo aqui tá merecido. House 500 chapéu, House Ben. Agora faz o lançamento C, agora, faz. O júri pede um lançamento C. Pedrão lança errado. Lá fora. Vai lá, pedrão. É, ouça. Vai lá, pedrão. Por aqui, ó. Não, mas só vou dar um minuto de acréscimo. Não sei se você concorda com isso, hein. Galera, era pra ter se encerrado esse jogo aqui. Mas acabou acontecendo alguns imprevistos. Que nos fizeram prosseguir com essa partida. Chelsea versus... Chelsea versus Bayern de Munique. Aqui está o Juninho, por enquanto, fazendo... Ele disse que vai fazer dois gols em 40 segundos. Ele disse que vai fazer dois gols em 40 segundos. Não, o que que é isso? É, mais um minuto e 40 minutos. E aqui está o Rafa, tentando a classificação dele. Será que o Juninho fará esse milagre, galera? Se o Pedro... Oi? Não, já estou batendo o Juninho à toa, cara. Eu estou com muito cabelo. Rafa está nervoso e o Juninho quer jogo. É porque eu estou... Vou dar mais um minuto de acréscimo, galera. Um minuto ou nada. Vai, mas vai pegar um minuto e 40 aí. Por que? Valtava 40 e vai dar mais um. Pode ficar reclamando. Vai. Um e meio. Imagina 40 e é caldo. Pedrão. Você não vai jogar agora? Passa para a área. Pode chutar. Ele acabou perdendo o controle da jogada. Rafa consegue o lateral. Rafa, pode lançar. O Rauz tentando ajudar aqui os bávaros. O Bayern de Munique. Rauz tenta. Olha. Ele vai de cara na grade. Rauz jogando o Inter grades. A Champions Crime. Rauz perde a bola naquele pique. Próximo jogo é Lyon. Juninho rouba do Rauz. Tem que tomar cuidado com o Poção. Na velocidade. Rauz chega. Juninho consegue dar um toquinho. Pedrão, será que ele pega? Juninho perde a bola. Pedrão, olha. Será um milagre. Juninho faz o cu de cabeça aqui. É, pô. Mesmo se for fora da área de cabeça, sem vacina, vale de qualquer lugar. Juninho cumprindo com a sua promessa de classificar o Chelsea. Rafa, adianta. Rauz vem pra cima, Juninho. Acaba adiantando. Oi. No momento vocês já estão classificando. O problema é passar do Rauz. Juninho chega. Consegue lateral aqui ainda. Na hora que o Rauz... Tudo que o Rauz quer é um contra-ataque. Uia. Mão. Tudo que o Rauz quer é um contra-ataque. Sair patinando essa força aqui. 20 segundos. Eu dei chance pro Chelsea. Agora vou dar também uma chance aqui pro Bayern. Pedrão. Olhou o jogo. Deu toque lindo agora aqui. Juninho. Domingo com o carinho. Já tá no finalzinho. Acelera. Chuta aqui pro Jauz. Não tem como não. Rauz. Olha o Tailung. Juninho acaba escorregando. Vai acabar o jogo. Rauz lança. Rafa. Agora. Pedrão acabou... Ele tava de costas. Juninho. Juninho decide a partida. No momento que encerramos o jogo, galera. Vai, tá. Último lance. Último lance. Último lance. Vai. Eu ganhar um. Não, eu sei. Mas vai. Vai que acontece alguma coisa. Não, eu não sei. Rauz, protege com a sua massa. Ele quer chegar na área. Calma, eu tô ouvindo o vídeo. Não, parece que foi fora, mas não sei. Calma. Vai então, foi gol. Tá empatado. Vai. Trinta segundos. Trinta segundos ou nada. Rafa. Tira. Rauz tenta o chapéu pra cima do Juninho. Rafa. Rafa. Ele tenta o... Trinta segundos. Trinta segundos. Trinta segundos seguido. Rauz, vai fazer o gol histórico. Aí o contra-ataque. Olha o Rauz, mané. Rauz, Naldinho e Gaúcho. Rauz, timegs, Margie. Ei. Rauz, Não fizessem. Rauz, não fizessem. Rauz, não fizessem. Rauz, não fizessem. Minha, acelera Chuta na trave House chega Vai lançar, ele lança Pini, preciso pensar em alguma coisa para sair dali Pedala, mas House é muito forte Ele tenta a canetinha, consegue Acelera, mas House dá um sorriso Juninho Fecha o Pedrão passar Juninho Chama o Pedrão de preguiçoso Olha o Darlan aí, galera Jogador aposentado da Champions Vem apreciar o jogo Não é o Darlan, não é igualzinho, né? É o irmão gêmeo dele Pedrão lança House bloqueia Rafa, chega Juninho tenta passar dele ali Oi Juninho consegue fazer o gol no fim Aqui, galera Momento que acabamos com o jogo Aqui o House, o irmão gêmeo do Dalua Falhou na missão de conseguir classificar o Bayern Começou com 3x0 de vantagem O que você tem a dizer, Rafa? Com jogão, né? Com jogão Gostou de ter atuado nesse jogo Mais gente E aqui palavras de Rafa, galera Após Juninho jogou demais Ele diz ali Que seu rival, Juninho Jogou muito Próximo jogo, Lyon Não tem como marcar ele Por quê? O cara joga demais Vamos ouvir as palavras aqui De Juninho, gols Eu acho que ele fez 6 ou 7 gols Aqui nesse jogo, galera O que você tem a dizer, Juninho De ter conseguido classificar o Chelsea? O que você tem a dizer depois Agora eu já quero uma contada com o Chelsea Chelsea Juninho no Chelsea de verdade, galera O cara tá falando que eu fui carregado com o Juninho? Mas foi Oi? Ele foi carregado Pedrão foi carregado, galera Com certeza Não, eu vou postar esse vídeo, não Juventus O Pedrão contra o Juninho Qual é a presença? Pegou a cabeça É mesmo, quando o Pedrão for jogar contra o Juninho Eu não queria jogar Pedrão Não bateu Até que eu dei a camisa pra ele E galera Encerrando aqui Esse jogo pra vocês Que o Chelsea conseguiu classificação Na realidade Eu acho que o Bayern tá melhor, galera Não sei se isso vai acontecer de verdade Mas aqui no Futebol da Doideira Foi isso que aconteceu Tamo junto Deixa o like Se você é novo por aqui Se inscreva Se inscreva no canal Pra vocês não perderem O nosso restante Da Champions Que a gente tá fazendo A gente tá fazendo uma Champions da hora Vocês vão gostar muito aí De assistir Então se inscrevam no canal E deixa o like no vídeo Valeu, galera E deixa o like no vídeo E deixa o like no衣